Então família, tamo aqui no Godzinho de novo né, agora a gente vai enfrentar a última valquíria, a Sigurum, ela é bem chatinha de se enfrentar cara, a build que eu vou estar utilizando é essa aqui tá, vocês pausam com calma aí se vocês quiserem tá vendo a build. Caso vocês queiram copiar, por mais que eu esteja com bastante hack silver ali, bastante itens, eu não tem muito não, porque eu fiz mais a história né, do jogo, e agora estou enfrentando as valquírias né, que essa aqui é a última, e a mais difícil é a Sigurum. Habilidades, eu não upei todas né, porque tipo assim, eu upei essa aqui no machado, cadê, não deixa eu ver, vou mostrar aqui pra vocês, aqui da esquiva na verdade, cadê eu da esquiva, isso aqui ó, cara, isso aqui é um nojo, porque tu quer esquivar e bater, tu acaba fazendo isso, e você quer combar e não consegue, aí eu não upei nas lâminas tá, só vou upar depois, pra gente liberar conquistas, upar tudo, mas é isso, vamos enfrentar a Sigurum. Ainda não! Ainda não! Inimigo atacando! Cuidado, pai! Pai, cuidado! Desculpa, eu não comprei! Por trás! Eita! Vem com essa para segurar a garota aqui. Que coisa! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Ah! Ah! Ufa! Ufa! Ah! 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 O que é isso? Dei parry certinho, cara. O que? A mentira, cara. Cuidado, pai! Você tem que achar uma pedra de cura! Caraca, falta por que eu caio? Mas é isso, que é a mesma fúria e ela provoca a pena. Bem aí, o Gai também. Vai, Loba! Cuidado! Caiu. Morreu. Obrigada, amigos. Vocês salvaram as valquírias. Ciclo, como isso aconteceu? Mimir? É você? Vejo que está livre, mas... A liberdade tem um preço, Milady. É verdade. Servimos ao pai de todos por muito tempo. Mas apenas em sua união com a rainha pudemos sentir o sabor da liberdade. Mas você não é a rainha? Só existiu uma rainha das valquírias, a deusa Freya. Quando Odin arrancou suas asas, eu assumi seu lugar. Mas isso não bastou para o pai de todos. Ele usou um feitiço arcaico e corrompeu minhas irmãs. Tentei conter o estrago, aprisionando-as onde não pudessem fazer mal algum. Mas acabei sendo afetada também. Ciclo, me desculpe por ser tão inútil. Eu podia ter feito alguma coisa, pelo menos tentado. O que vai fazer agora? Devo reencontrar minhas irmãs. Juntas poderemos restaurar o equilíbrio dos reinos. Aceitem a benção eterna das valquírias. Quero espólios e itens, por favor. De qualidade. Foi difícil. A rainha das valquírias. Bom, conseguimos. Acho. Você não me tornece muito feliz. É difícil uma cabeça reanimada ficar feliz por alguma coisa. Fique contente por termos libertado as valquírias. Tanta coisa podia ter sido evitada se ao menos eu... Você mesmo disse que pensa. Isso não importa mais. Está no passado. Olha, isso é bem animador.